E aí galera, bom dia, tá? Ó, saí da loja aqui agora, fui lá peguei o modem, não paguei nada Legal né? Mas não roubei não Sabe o que que é? É o cartãozinho da loja Você, como eu vou fazer um vídeo aí no futuro, falando dos cartãozinhos de ponto Você vai nas lojas aí, e cada loja que você compra Tem loja aí que dá um cartão pra estimular você voltar e continuar comprando lá E eu comprei nessa bico câmera, eu compro muito produto direto ali E eu tenho, se não me engano uns 25, 28 mil pontos Como eu comprei esse modem aqui pra minha internet, então ele descontou um pouco Do... Descontou os pontos, então eu devo ter ainda uns 20 mil pontos ainda, uns 18 mil Tá? Que eu não lembro quanto que tem, tem que entrar no aplicativo pra ver E eu tô filmando assim de cima pra baixo, porque os japoneses ficam olhando, né? Acho que eu tô filmando eles aí Tá? Tô aqui na estação já de Ramamatsu e... Vamos ali comer um rambago ali no... No McDonald's Pô, tava lá do lado, velho E não comi, agora eu tenho que voltar lá de novo, né? E é isso aí, tá bom? Vou dar um vidinho rápido aí só pra... Pra vocês verem como que é a diferença aí do Brasil, das lojas aqui do Japão Pra as lojas aí do Brasil Onde é que você vai numa loja aí E vai comprar alguma coisa Eles vão te dar um... Vai te dar um ponto Vai dar nada Entendeu? Você vai comprar, eles vão te enfiar juros pra você aprender Pra você margar um monte de ser... De ser trouxa Porque no Brasil nós estamos tratados como trouxa e idiota Tá? É só as empresas que ganham e você nunca ganha nada Você pede desconto, o cara ri na sua cara Aqui também não tem... Não tem desconto Tá? Só que como você tem desconto Esse não é um descontinho Lá pra te... O de briar, né? Só um minutinho Konnichiwa Chizubaga Iko-lifu 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 E aí galera, aí ó, eu aproveitava e comia um negocinho aqui no McDonald's, tá? E agora peguei o papelzinho aí, só esperar a senha. Peguei dois, já vou sair comendo já. Vambora, né? E como eu tava falando aí pra vocês aí, ó, no Brasil você vai nas lojas comprar e você não ganha nada. Ele é tratado como um trouxa ainda por pagar aquele juro absurdo ainda. E aí você tem que comprar só no cartão de crédito só e se não for no cartão o azar é seu. Aí você compra sem juros. Aqui você compra no cartão, não tem juros nenhum, tá? Ou compra a vista. E comprando no cartão ou comprando a vista você vai ganhar os pontos do mesmo jeito, os pontos do cartãozinho. E esses pontos você vai nas lojas que aceitam aqueles pontos, igual eu comprei aqui no McDonald's. E tem um cartãozinho de pontos do McDonald's também, ó. Você vai no McDonald's, eles te dão esse cartão aqui, você tem que pedir, né? Você pergunta se você tem o cartão, você fala que não tem. Aí é o cartãozinho. Então eu vim aqui agora, comprei. Eu ganhei uns pontos. Aí eu vou acumulando. Na hora que eu tiver um montão de pontos, eu volto aqui como de graça com os pontos. Valeu? Gostou? Compartilha, se inscreve no canal aí. Dá uma força aí. Valeu? Davi no Japão. Abração.